Como treinar crianças para pedalar longas distâncias? Somos a Família Pedal 7, especialistas em atividades ao ar livre com crianças e vamos ensinar para vocês. Bom, nós estamos aqui com o Renan. Esse é o nosso filho, que tem 7 anos. Depois dele tem um caçulinho aqui, o Simon, que ainda está no bike trailer aqui. Bom, o Renan já começou a treinar os seus pedais de longas distâncias. Há quase um ano, quando ele ganhou essa bicicleta dele, aro 20, ele já conseguiu pedalar 40 quilômetros. Mas o indicado é que você comece a pedalar em locais tranquilos, como esse daqui. Uma área rural, sem movimento, ou ciclovias. E você comece com pedais de curtas distâncias, pedais recreativos, sem esforço, sem exagero, para que seja divertido para a criança. O Renan começou com pedais de 5 quilômetros na rua de casa. Foi aumentando para 7, 10. E hoje ele já conseguiu fazer pedais até de 40 quilômetros. Hoje nós estamos fazendo mais um treino com ele, aqui com a família toda. Nós estamos fazendo um treino com o Renan para que ele consiga fazer o Vale Europeu com a gente. Assim que a gente for fazer novamente. Já fizemos com o Arthur e o Nicolas pedalando nas bicicletas quando eles tinham 8 e 10 anos. O Renan está com 7. Então acredito que mais um ano de treino já consegue fazer um Vale Europeu junto com a gente também. Certo, Renan? E é uma viagem de 300 quilômetros com várias etapas, onde nós fizemos em 2018 e queremos repetir esse ano. Então a maneira correta é você treinar com eles, começando com trechos e locais mais planos. Depois você pega algumas subidas leves, como essa daqui, e vai aumentando o nível de dificuldade. Para que eles possam treinar e evoluir aos poucos. Apesar de que as crianças evoluem muito rápido, eles sempre surpreendem a gente, tá? Então essa é a base para que você consiga fazer os treinos com os seus filhos. Lembrando sempre em levar água, equipamentos de proteção, capacete, luva, óculos, para que nenhum objeto bata nos olhos da criança e machuque, certo? Também se você for fazer um pedal mais demorado, levar alimentos, uma fruta, um docinho, uma banana, né, Renan? Levar um dinheirinho se precisar parar em algum lugar e aí vai treinando a galera. Então hoje, ó, já acumulamos mais de 10 mil quilômetros pedalando com o nosso filho. Se você precisar de dica para como fazer para comprar sua bicicleta ideal para o seu filho, de acordo com a idade e estatura dele, deixa aí no comentário que a gente responde para vocês. Se você também tiver dúvida de como começar, fale com a gente. Se a sua dúvida é o seu filho aprender a andar de bicicleta, nós também ensinamos, fale com a gente. Valeu, galera? Um abraço, Deus abençoe. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!